Vambora! Nós somos Aqueles Caras e hoje iremos descobrir quem é o verdadeiro casado no meio de tantas pessoas que querem nos enganar. Quanto tempo casada? Um ano. Quanto tempo você é casado? Oito anos. Quanto tempo casado? Fazer oito mil e outubro. De casado eu tenho um animes. Vamos descobrir quem é o casado. Cinco participantes, quatro são impostores... Eu tenho as perguntas perfeitas pra fazer pra quem é casado. Será que nós conseguimos acertar? Vem descobrir. É fácil. O velho, o velho, o Alvinho vai ser o cara que vai digitar a regra aqui. Vamos ver. É. Chegou tranquilo. Ih, tá preso. Esse é dele é foda. É. É o que, cara? Você tá completamente... Tá tímido, tá tímido. Tá apaixonado? Cara, essa hora é sempre complicado, né? A gente não sabe direito. Eu sou horrível pra ler as pessoas. O geral foi entrando. Cada um com sua personalidade bem marcante. Isso aí vive a noite de São Paulo, meu Deus do céu, hein? Não? Eu não senti a vibe de casado de merda, né? Então eu tô um pouco ansioso. Sou a minha idade... Quime, 28. David, 19 anos. Patrícia, 30 anos. Casado de 19 anos? Eu sou a Poli e tenho 26. Vasco da Gama e nada mais. Quanto tempo... Olha, um ano! Mais ou menos um ano. Vai fazer um ano. Vai fazer, né? É que eu te falo. Essa resposta meio dubia, assim, é mais ou menos por aí. Mano, quem é casado sabe quanto tempo tá casado. É. Tem como saber. É a Kim e eu vou aqui já dar um chute forte, né? É a minha bola de segurança da pessoa que não é casada. Aí, ó. Entende do jogo. Mais ou menos por quê, assim? Começou a namorar e do nada casado. Aí, ó. Tá te falando? É. Ó. Ó. O Pig também já percebeu a perturbação na paz aqui, ó. O Pig também já percebeu que tem parada errada. Tem parada errada. Como é o nome do seu amor? Kaique. Como que você conheceu ele? Ele era amigo de um amigo. E aí a gente virou amigo. E aí o amor brilhou. Agora, você reparou nessa olhada aqui que ela deu aqui, ó? Isso aqui é buscando uma... É uma... É uma parte do cérebro muito específica pra trazer informação. Quem passou menos segurança no início foi a Kimi. Só que aí entra aquela velha questão. Ela é tímida ou ela tá mentindo? Jocá, quanto tempo você é casado? Oito anos. Oito anos? Jocá, tu é casado desde os 22. Desde os 22. Como vocês se conheceram? Eu sou beatboxer. E ela canta. Aí a gente foi fazer um trampo junto, assim, pá. Eu mandando beat, ela cantando. Vamos ver, tí. Que isso, pá? Ele não tá falando isso com a boca. Não é possível. Que ingênuo. Gênuo. Gênuo. Deu 19 anos, Davi. Jovem, né? E casado. Como assim? Eu sou da igreja. E como que é o nome dela? Gilda. E ela também tem 19 anos? Tem. Minha idade. A história do Davi é um casamento muito recente, né? Mas por ser fato da igreja, que é um costume deles, dá pra passar batido. Davi, é foda, cara. Porque, tipo assim, eu não vou dizer que eu não acredito em você. Eu acredito em você, Davi. Só que tua mulher se chama Gilda, pô. É um nome que não combina com uma pessoa de 19 anos. Eu tenho dificuldade pra te entender. O Beltrão é maluco. O Beltrão... O Beltrão... Agora, é... Ué, ué... O que é foda? A igreja, galera... É... Eu vou falar uma parada aqui que, de repente, eu não poderia falar, tá ligado? Não pega nem bem. Evita. Mas é foda, né? Que o nosso humano aí, a Gilda... O casal, quando ele tá na igreja, ele... Né? Ele... É... Como é que eu posso falar isso? As pessoas, elas têm vontades, né? As pessoas têm vontades, é... A carne humana, né? O corpo, ele tem uma necessidade. Que aí, como é que eu posso dizer, sem parecer ofensivo, o casamento, ele acaba sendo apressado pra que possa acontecer o resgate da vontade do corpo e da alma, pra assim, irmãos, conseguirem florescer e aí se aproveitarem um do outro aos olhos de não pecado. Entendeu? Ou não? Que aí, as coisas podem acontecer sem que os dois possam, eventualmente, serem condenados a passar toda a eternidade no colo do mochila de criança. Deu pra entender ou não? Né? Então é isso. Aí acaba que o casamento, ele é meio que forçado a acontecer rapidamente por causa disso. Amém? É isso, então. Dito isso, é sexo. É isso. Eu gostei disso que eu falei, não foi a igreja, eu amo ela. Ele já percebeu, de repente, uma cobrança que poderia ocorrer. Ah, por causa da igreja? Ah. Ele já se corrigiu. Isso aí é uma... Isso é uma preocupação de uma pessoa casada. Aí, ó. Caralho, foi bem demais aqui o... Boa noite, J... O Chico, mano. Boa noite, Fute. Doze meses financiando o alívio da conteúdo duvidoso. Doze meses, mano. O Chico foi na leitura linda. Foi o que juntou vocês, mas a ideia de casar não tem a ver com a igreja, logicamente. Agora, eu gostei disso que eu falei, não foi a igreja, eu amo ela. Ele já percebeu, de repente, uma cobrança que poderia ocorrer. Exatamente. E ele já se corrigiu. Compreensivo, tenha um bom dia. Isso é uma preocupação de uma pessoa casada. É. É verdade. Uma por semana. Eu não jogo bola. Casado. Bom casado. Gosta de fazer o quê, Davi? Eu sou cantor. Ah, então você cantava na igreja? Eu canto na igreja e faço show também. Quer fazer um beatbox aí, né? Caralho. Bolado, bolado. Quero ser feliz também. Ah. Achei que ele fosse mandar um louvor, mas tudo bem. Faz parte. Valeu. Casado ou não, eu não sei se tu é, mas tu é bom. Tu é cantor. Patrícia, boa noite pra você. Patrícia, eu quero saber um pouco mais da tua história. Eu sou advogada, conheci ele. Eu tinha 18 anos, não, 19 anos. Só uma vírgula, quanto tempo casado? Desde 2015. São 5, 6, 7, vai fazer oito em outubro. Eu conheci ele no cursinho e a gente tinha uma banda juntos. Você também canta? Não, não, eu toco baixo só. Gente, o que é isso? Traz o baixo, cadê o baixo? Temos uma banda aqui já, é sério isso. Aonde foi o seu primeiro beijo? Foi no show, porque a gente fez um show juntos na etapa, teve encontrão da música e aí no final, nos bastidores, a gente se beijou. Polly, faltou você. Tem dois anos. Dois anos de casado? Não, de relacionamento, de casado eu tenho um ano e meio. Caramba, então você começou em seis meses e você já resolveu casar. É gay, né? É assim. Olha que aspas é essa, cara. Como assim, cara? Eu não posso julgar a Polly porque eu não sou casado oficialmente, mas eu moro junto há cinco anos e eu comecei a morar junto com a minha namorada quando a gente tinha um ano de namoro. Então assim, eu não posso julgar a Polly. Seis meses de namoro, não é possível. Quem se apaixona, pede casamento, organiza tudo em seis meses, impossível. Não, não. Pra mim, daqui a pouco já tá fora. Você pode descrever um pouco a Clara? A Clara é baixinha, do meu tamanho. Tá. Não julgar a Polly Polly que se dependesse de tu já estaríamos casados. Não, a Morena já tem as rosas. Tá. Ela tem covinhas. Para, Gabriel. E ela é, digamos que, bulumbuda. Ok? Ok. Eu gostei da covinha, mexe as rosas. A cerimônia foi aonde? Foi numa chácara. Numa chácara. É, no interior. Gente. Ô, Joco, eu queria que você descrevesse a sua amada também, por favor. Ela é morena, um metro e setenta e cinco, mais ou menos, assim, da minha altura. O nome dela é qual? Beatriz. Beatriz. Magrinha. Ela tem uma pinta aqui do lado, que eu sempre zoa ela por ela, por essa pinta. Você chama de algum apelido? Tem alguma coisa que você... Não, não. Eu fico falando pra ela. Eu virei e falo, ela tá suja aqui. Aí ela tá ligada, ela já fica meio pata, tá ligada? Não me passou nenhuma confiança. Não me passou nenhuma confiança. Me pareceu forçado tudo o que ele acabou de falar. Aquelas coisas bestas, mas... Patrícia, descreva o seu amado. Tá. O João tem um metro e oitenta, assim. Um metro e oitenta. Ele é alto e ele tem umbros largos. Sei lá, ele é magro, ele não faz academia, então ele não tem o porte muito musculoso. Preguiçoso. Pô, ela... Caralho, né? Ela deu uma... Uma coletada aqui, né? Ele não faz academia, então ele não tem o porte muito musculoso. Preguiçoso. Pô, imagina a Gabriela me descrevendo. Pô, ele não tá falando muito academia, então ele é meio gordinho. E aí ele... É isso? Seria? Ah, sei lá. É isso. Tipo um... Olha esse, tipo isso. Perfeito. Do TI. Ah, do TI. Davi, então é a sua vez de escrever a sua amada. É a Gilda. A Gilda. A gente já sabe onde era. Perfeito. Pô, tinha que ter falado outro nome pra ver se ele cair, né? Carinha de bebê. Sorriso bonito. Tem um olhar muito bonito também. O olho dela é claro. O teu primeiro beijo foi... Foi aonde? Foi. Pera aí, doidão. Escondido. O que é isso, irmão? Vou te falar uma coisa, Davi. Vai pro inferno, hein? Aí tinha que ter casado rápido. Aí o casamento ele justifica. Eu falei, essa porra aí não pode. Pecador. Vivendo em pecado. Tava vivendo em pecado. Vi, isso não é certo não, hein? Eu não sou nem eu que tô falando, hein? Foi escondido. Kimi, pode falar como é que é o seu amado? Ah, ele é engraçado. Sei lá. A frase carinha de bebê me incomoda um pouco por causa de motivos que não pode ser dito aqui, mas incomoda. É, eu entendi, Gui. Eu entendi. Essa menina, ela é uma honra mentirosa aqui. Ela é, primeiro, essa aí. Ela não tá sabendo mentir. Ela tá buscando coisas pra mentir. A não ser que ela seja uma excelente mentirosa. Olha como ela fala. Ele é engraçado. Sei lá. Sei lá. Ele é meio bobo, mas é tipo um bobo legal. Eu sou um bobo legal? É meio nerd, assim. Caralho. A gente fez muitas perguntas, só que algumas delas, sei lá, a gente sentiu um incômodo ali. A gente é nerd também. É, ele joga Magic. Magic? Nossa, Magic é legal. Dá um passo acima da gente. Fisicamente? Fisicamente, ele tem 1,80m. Ele é branco. Tem o braço tatuado. Por onde que essa mina tá olhando, cara? Que isso, cara? Fala do outro. É, ele tem uma pizza e uns triangulazinhos, assim. É um monte de rabisco, é. Pô, Kim, não tem como, né? Pra mim, nesse momento aqui, agora, não é acasado. Não é acasado. Rabisco. Não é, não é, não é, não é apelizado. E não sabe o que ele tem no braço? Mas rabisco? Quem tatuou um rabisco? Vocês fizeram uma cerimônia? Sim. Quantas pessoas tinham na cerimônia? Umas 50 e poucas. Mas fechado, então? Foi na chácara da minha amiga. Eu já tô um pouquinho seguro com a Kimi. Aí ela traz o mesmo lugar que a Polly trouxe. Cara, esse papo de chácara pra cá, chácara pra lá, tá todo mundo casando em chácara. E, assim, parece que tá copiando, não sei o que tá rolando, mas tá difícil acreditar. Pô, mas um casamento numa chacarazinha maneirinho, né não? Chacarazinha de cria? É, maconheira? Qual é? Tá, duas historinhas bem esquisitinhas. Você foi pedido em casamento ou você pediu em casamento? Eu fui pedido. Foi pedido? E como é que foi o pedido? Aonde foi? O que ele falou? Vocês são da igreja? Vocês são... Se um dia vocês forem casar, vocês vão casar na igreja? Casar num jardim? Na praia? Eu não sou muito do casamento da igreja, não, velho. Provavelmente. Ia tentar um casamento, talvez, num jardinzinho, tá ligado? Uma chacarazinha me agrada também. Eu não vou ir a casar? Tá, espera. Teto encontrar alguém que realmente vai... Obviamente, uma coisa marcante dessa, você não vai esquecer. Muito bom. Ele me levou pra viajar, pra Monte Verde, e aí ele alugou um chalé e foi na... Ela tava meio avoada. E a gente foi pegando essas nuances e foi jogando contra ela. Então, assim, isso me fez acreditar que não é ela. Ela não é a casada. Foi na jacuzzi, gente. Era só responder mais um pouquinho, era só... Foi uma pergunta estratégica pra saber, né? E aí? Tem mais detalhe, não tem? Mas com essa resposta aí, não vai dar pra você, né? Bom, vamos abrir a votação? Infelizmente, não tem muito. Eu vou começar, eu voto em Kimi. A Kimi tá muito triste. Tá. Eu vou ter que acompanhar o relator. Kimi, desculpa, mas assim, é porque de todo mundo, você me passou menos segurança. De jeito que a mina fala, toda esquisita. Tá. O Polly me chamou a atenção. Tem um alerta aí. Mas eu vou de Kimi agora. Se o amado tem pizza debaixo do braço, é pqca zoar um tempo. É, eu vou também. Não, eu vou ter com o meu time aqui também. Kimi, a gente pode estar completamente enganado, mas por enquanto a gente acha que você não é casada. Tá bom. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Tá bom. Valeu, Kimi. É, eu tô, eu tô assim... 25% é... Absolutamente inseguro sobre a minha escolha. É mesmo? Tô. Será que a gente perguntou pouco? Não, eu não sabia nada. Na hora que ela passou nos olhando aqui, eu acho que o problema foi que ela falou... A gente perguntou muito pra ela. Não, vamos lá, o Davi, a gente ia te perguntar um negócio. Davi, como é que é a tua relação com a tua sogra? Ela gosta de você? Como é o nome dela? É... Ai, meu Deus. Aqui... Acabou. 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 Toma! Ai, que pena, meu filho. Davi, Zão, não lembrar o nome da sogra, meu querido. Difícil, hein? Como é que tu não sabe o nome da tua sogra, ô, Davi? Pelo amor de Deus, cara. Aí... Tu foi bem, tu foi bem. Camila? Irmão, mas eu vou te falar, esses dias a Gabriela me perguntou o nome dos pais dela em live e eu fiquei em choque, tá? Fiquei em choque. Fiquei em choque. Vou agora. A gente com bem menos informação mandamos o Kimi pra casa. A grande verdade é a seguinte, se houver algum erro aqui a culpa é dele. Sim, é verdade. Porque não sabe o nome da sogra. Eu que sou o culpado? Eu não posso ser. Pode ficar de olho, viu? Não posso ser. Então é isso, abriu a votação, Davi, meu voto é teu, querido. Não, aqui é... Aqui é unânime. É unânime, Davi. Muito obrigado. Vamos juntos. Caralho, que isso, Davi? Sucesso na música. O cara casou com o irmão da igreja? Foi muito claro no erro. Não saber o nome da sogra não é casado. Fora. Um peço mentiroso. Já viu os machopas do queivo. Vai brincando, vai brincando. Porque ele é da igreja de fato e mentir é pecado. Mas ele não mentiu, ele só não falou. Tu foi bem, tu foi bem. Falou que esqueceu. Joca, qual foi o último presente que a tua esposa te deu? O último presente que ela me deu foi um microfone AKG D5, que eu uso pra caralho. É, o Joca é um personagem complexo, porque ele por ser um cara muito extrovertido, ele não passa a ideia de que às vezes ele tá desconfortável. Às vezes ele só passa a ideia de que ele tá tipo ali, tá ligado? Ele é muito difícil de você desconcentrar. Tu fez o que ontem com ela? Ontem a gente foi lá no Sky. Tá ligado? E você? A gente saiu, foi jantar. Aí tem uma churrascaria perto da minha casa ali. Eu não como carne, eu sou vegetariana. Tipo, ele come a carne dele, eu come a minha salada e é isso. Eu tenho que fazer muitas perguntas, cara. Eu tô bem inseguro ainda, porque tá todo mundo indo muito bem. Mas se eu tivesse que dar meu voto agora, eu escolheria a Patrícia. Pra mim, eu fico na Patrícia. Caralho, eu tô na dúvida. É a frieza dela, a tranquilidade de falar. A gente falava de forma muito confiante, assim. Não te tubiou. Tô bem tendencioso a ela. E você, Polly? A gente foi tomar brunch. Hummm. Chique. Hummm. Gente, mas outro nível, né? Chakra, é brunch. Não sei ainda em quem votar. A Patrícia já falou como é que ela foi pedida no casamento? Foi no Marja... Brincadeira, não foi no Marja... Primeira pergunta, antes disso. Você foi pedida ou pediu? Exatamente. Foi pedida no Rio de Janeiro. Capital? É, na verdade, lá atrás. Panela. Hummm. Joelho na areia, quente e tudo. É, biscoito globo passando, sabe? Aquela coisa. Aí, metiu. Seu sogro? Meu sogro é João. Um nome bem genérico. Genérico. Nome de velho. Grande, João. Você tá querendo me convencer, não? Só pra saber. Não, beleza. Toma, ela só com a cara. Que isso? Que invertida é essa, cumpade? Genérico. Eu quero saber o que você não gostou na tua cerimônia, no teu casamento. Eu não gostei de ficar tirando foto toda hora, chá. Até ficar cumprimentando as pessoas, tirando foto com todo mundo. Aí o cara da foto fala, ah, agora é compadrinha, agora é compadrinha, agora é com não sei o quê, agora é abraçada. Quem foi a filizada que pegou o buquê? Quem pegou o buquê foi um amigo meu. Hummm. Tu viu? Deu uma vacilada. Olha o desconforto da Poli, gente. É, é, é. Pô, Poli, não tem como, né? Gaguejar na hora de falar o nome da pessoa que pegou o buquê, que é um amigo tão próximo seu. Poli, além de você ter cruzado. E eu vou te falar, eu não sei, porque assim, caralho, eu vou falar agora um comentário meio que eu poderia evitar, né? Como ela falou, ela é a gay, né? Do programa, não é? Casou com uma outra mulher, provavelmente. Não é isso? Assim, tudo indica, né? Então foi ela que jogou o buquê? Ela sabe quem é que pegou o buquê? Porque é a noiva que tem o buquê ou as duas jogaram o buquê? Não, tô fazendo uma pergunta na moral, pô. Não, tô fazendo uma pergunta na moral, pô. Não tô... Homem pega o buquê? Pode pegar, ué. Que eu saiba pode. As duas jogaram juntas? Então, é isso que eu quero saber, tá ligado? Ela pode ter sido pedida, porém não jogou o buquê? Então, é por isso que eu tô perguntando. É uma pergunta interessante. Ninguém se preocupou em fazer essa pergunta, né? Porque talvez ela não saiba quem pegou, se não foi ela que jogou. Sua perna, sua boca deu um tremendo equipe que te entregou, filho. Não sei. Teve um ou dois buquês. É a cruzada da perna ali de poli, né? Ela indica uma insegurança brutal, né? Eu tenho que me apegar no pouco que eu tenho e esse pouco pra mim é o suficiente. Joca, o que que é o amor pra você, Joca? Reciprocidade, afeto e entender os limites de cada... Ai, o Joca. O Joca foi bem. Por que que eu tô perguntando isso? Porque assim, eu acho que uma pessoa casada, ela tem uma perspectiva bem alinhada com o que o Joca fala sobre relacionamento. Que você ver, né? Amor é uma escolha, uma decisão também. Você tem que decidir amar, porque você pode se apaixonar por outra pessoa. Isso vai acontecer. Mas o amor é uma coisa que você escolhe. Você escolhe amar aquela pessoa. Pô, eu vou sair chorando. Pô, eu vou chorando. Pô, eu vou chorando. Vai também, Polly, então. Pô, olha agora pra você não ficar sozinha nessa. Ah, é TD. Pô, para, cara. Porque tem dia que você tem que escolher, né? Você fala, pô, você tá chata hoje. Mas eu gosto de você, então. Fantástico que ela fez um compilado de todas as respostas anteriores. Fantástico, fantástico. Eu tava muito confiante na Polly, cara. Eu gostei do início dela, meio tipo assim, meio tô muito de boa, tá ligado? Tô tranquilo, não devo nada. Cara, eu não sei quem é o casado ainda, de verdade. Vou sentir que ela, tá ligado, não tá mais tão controlando assim. Você fez a festa no sítio, né? Na chácara. Teve jantar pros convidados? Teve, teve. Eu quero saber o menu. O menu? Tem que saber o menu. É impossível. Não importa. Porque, tipo assim, eu tenho certeza absoluta. Eu não sei como é que tá o Alan e a Laninha, beleza? Mas o que eu tenho certeza absoluta de um casamento, quando tu vai fazer um casamento, é que você discute todos esses detalhes todos os dias. Ela sabe qual era a cor do prato que se vendeu. O prato da sobremesa, ela sabe qual é. Ela sabe qual é a cor da parede. Ela sabe... Tá ligado? O buquê que foi em cima da... Sabe tudo. Tudo. Tem que saber. O Alan não sabe o menu? O Alan... Tem que saber, mano. Ele sabe, pô. É impossível não saber. Porque a Laninha... Embora... É bem verdade. Eu não sei como é que eles... Né? Óbvio. Eu tô brincando aqui, mas... Eu não sei o quanto o Alan participou das escolhas e tudo. Mas eles discutiram com você. Discutiram assim. Conversaram, né? Ah, o que tu acha disso? Ah, tu gosta daquilo? Ah, eu gosto disso? Não. Isso aqui eu acho que pode ser legal? Não. Aquilo ali... Alaninha sabe tudo com certeza. Mas o Alan ficou pelo menos sabendo. Tá ligado? Ele ficou pelo menos sabendo. Ele sabe o que vai rolar. Óbvio que sabe, pô. Galera, casamento é um planejamento de um ano, irmão. Tá ligado? Discutindo esses bagulho. Ah, foi churrasco. Hum! Foi comida mexicana. Pô, tu tá de brincadeira, né, Pauli? Tu não é casada porra nenhuma. Churrasco e comida mexicana não existem. Loucura. No casamento é loucura. Churrasco e mexicana? Isso combina onde, cara? Eles também tiveram cerimônia de casamento? Não. Não teve? Na época eu tava... Eu tava morando sozinha já. Eu já era advogada. Então eu tava ganhando bem. E ele tava não, né? Então ele tava sem dinheiro e tal. E ele queria morar na minha casa. Eu falei, olha... Chamou de duro. Aqui tu vai ter que casar, malandro. Não, é o seguinte. Eu sei que... Se você mora... Se você mora na casa de alguém, é união estável. Então eu falei, não... Você pode pegar minhas coisas, tipo... Falei... Vamos conversar direito. Você quer vir pra cá? Tudo bem. Você pode vir. Mas a gente vai ter que casar. Difícil essa afirmação que ela fez agora. Mas como ela é uma advogada, que ela falou que casou com uma separação de bens... Dá pra entender. Mas não... Não convence, né? Pô, Patrícia. Papo reto. Casar por legal. Cadê o amor, mano? Começa a duvidar, né? Mas, cara, até então você é a mais sólida. Acho que eu vou relevar um pouquinho isso, tá? Vou deixar passar dessa vez. Joca, você... Foi na praia. Um condomínio fechado lá em Vitioga. Com o meu menino Riviera. Cerimonialista foi um amigo nosso. Porque ele é animador de cruzeiro. Animador de cruzeiro como cerimonialista? A gente foi, fizemos... Fomos no cartório, tal, família, não sei o quê. Fizemos uma cerimônia menor pra familiares apenas. Assim, uma coisa... Ah, esse maluco aí tá na frente. Mesmo porque ela queria um casamento. Qual era o prato principal do seu casamento? Foi um jantar e eu optei por estrogonofe. Molho rosé na praia. Maravilhoso. Você tinha que ver a galera. Essa frase é absurda. E qual que era o sabor do bolo? O sabor do bolo foi chocolate. Floresta negra. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Ele é o maior mentiroso daqui. Inclusive... Ele ensaiou muito essa mentira que ele tá falando. Não foi. Não foi. Poxa, que isso, cara? Que... Pô, não foi. Não foi. Não foi. Eu tô em choque. Não foi. Todo respeito. Quem casa com bolo de chocolate? É, chocolataço. Estrogonofe na praia, bolo de chocolate, floresta negra. Não tem como, pô. Que porra é essa, cara? Pô, não dá, irmão. Todo respeito mesmo. Vou combinar aqui. Nenhum dos dois escolheu o melhor dos pratos pra ilustrar o casamento falso, né? Eu acho que agora é hora de eliminar a Poli, porque o mexicano ainda me pega. Eu vou de Poli. Eu vou acompanhar o relator. Desculpa, Poli. Tudo bem. Perdão. Eu vou ter que ir de Poli. Eu vou no Joga, porque eu acho que na hora que a gente foi perguntando coisas do casamento, ele foi se embolando estrogonofe com bolo de chocolate na praia. Estrogonofe com bolo de chocolate. Ela deu mais indício, né? Deixa eu ver se ela mexeu o pezinho, teve uma paradinha na boa que ela fez ali de caralho, tá ligado? Na Joga eu tô pro... Acho que o Joga ele tá na lista ali, tá ligado? Ele tá na mira. Muito obrigado, Poli. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Fantástico. Fantástico. Cara, o Joga tava botando mó fé no Davi, mano. A igreja era muito forte, né? Muita essa ideia da igreja. Não, e ele tava bem sóbrio, né? Vou fazer uma pergunta mais pro lúdico, tá? Eu vou começar com você, Patrícia. Queria entender o que te fez escolher o João como seu marido. Quando eu decidi propor pra ele pra casar, e aí, assim, eu não tava com essa intenção, sabe? Entender, nossa, isso aqui é pra sempre. Eu tava pensando muito mais de proteção patrimonial do que amor, na verdade. Como uma boa advogada, né? É só porque casar não é amor, né? Você não casa porque você ama, eu acho. Loucura, pô. Como assim? Não precisa casar por amor? Caralho, que isso, cara. Caralho, essa doidona. Caralho, vou até voltar aqui, irmão. Pra casar? E aí, assim, eu não tava com essa intenção, sabe? Entender, nossa, isso aqui é pra sempre. Eu tava pensando muito mais de proteção patrimonial do que amor, na verdade. Como uma boa advogada, né? É só porque casar não é amor, né? Você não casa porque você ama, eu acho. Loucura, pô. Como assim? Não precisa casar por amor? Casamento legal, dinheiro... Escarga, pô. Tem que amar, pô. Cadê? Cadê o amor, Patrícia? E eu vou te dizer o mais. Se tu estiver falando a verdade, eu discordo da tua forma de ver o casamento. Pô, tem que acreditar no amor, Patrícia. Como assim? Transformar o negócio num contrato, sabe? Joca, pra... Beleza, ela tá falando ali, ela tá no papel dela de advogado, caralho. Mas assim, como é que eu vou fazer essa reflexão com vocês aqui? Eu acredito muito na evolução do amor, tá ligado? Mas eu acho que quando você chega no casamento, você já tem que estar bastante evoluído. Tipo, não tem como ela chegar no casamento com esse tipo de pensamento. Acredito que se fosse um relacionamento, tipo, quem é que tá namorando... Beleza, eu entendo, tá ligado? Porque o namoro, eu entendo que existem momentos que você está mais envolvido do que a pessoa que está namorando com você. No começo, tá ligado? Cara, então você pode amar mais ou a outra pessoa amar mais que você. Você pode estar mais ligado à pessoa ou menos ligado, mais envolvido em querer estar naquele relacionamento ou não. Mas eu acho que isso não se aplica a um casamento, tá ligado? Tipo assim... Pô, cara, isso aí é um personagem de série. Eu acho que o... Harvey Specter lá do Switch falaria isso, tá ligado? Ah, o casamento é um contrato. Eu me casei para me proteger. A menos que ela esteja falando essas coisas para, de fato, tentar enganar os caras aqui, não tem como alguém pensar, de fato, assim, na vida real, né? Porra. Não tem como, né, mano? Mas para advogado, casamento é contrato? Cara, para advogado, tudo é contrato. Só que a gente está falando do coração, irmão. Que é terra que ninguém pisa, né? Então, você pode até estar falando isso da boca para fora ali. Falar que, ah, é contrato. Tipo, sei lá, o Sheldon, tá ligado? Só que, ainda assim, tem que estar envolvido, mô. Tem que estar envolvido, pô. Tem que estar envolvido, pô. Casamento! Estou falando viver junto, não. Estou falando... Cara, o que fez você escolher a Beatriz? Eu nunca fui muito de perspectiva. Quando ela começou a me trazer as cobranças, porque a gente começou muito no Joga, aí eu comecei a ver lados dela, que começou a me encantar mais, que eu venho e falei, putz, eu acho que essa é a pessoa que eu quero mesmo, do meu lado, porque ela me propõe a ser uma pessoa melhor, ela quer que eu crie visão. Eu acho que faz sentido. Eu me identifico, inclusive, na fala do Joca. A gente costuma tentar ser melhor para quem a gente gosta, tá ligado? Olha o filosofano, que bonito. Sabe o que ele pega? Toca a dorzinha na garganta forte. Que ele é desenrolado. Ele é. Ele é desenrolado. Mas ele é artista, né, pô? Exatamente. O cara trabalha com arte e tal. Exatamente, ele é desenrolado. Só que do outro lado a gente tem um advogado. Mentir durante muito tempo é difícil, né? Então a gente foi se perdendo um pouco. Não sei, tá estranho, velho. Ué, Joca, quero pra você aqui agora. Quando você casa cartório, quanto você tem que pagar? Quanto que eu tenho que pagar em cartório? O que é isso? Eu quero que... Um... Ahahahaaa! Aí é pica! Qual é, doidão? Que isso, cara? Como assim 15 mil, cara? Tá maluco, cara? Caralho, cara. Você vai... O dinheiro salva! Votação, votação. Votação! Joaquinha, nessa eu te peguei, irmão. Ô, Joca, tu quer comprar uma moto ou tu quer casar, irmão? Que 15 mil reais é isso no cartório? Não tem como, né, parceiro? Joca, pô, 15 quanto, meu irmão? Que isso? Casamento é esse, bicho? Quase a festa isso já, né? O Joca deu o vacilo que a gente queria. 15 mil pra casar? Eu tô fora, hein, amor? Assim não dá. Não, ele me perdeu no bolo de Floresta Negra. Pô, mas eu falo alguma coisa. Não, tudo bem. O bolo de Floresta Negra... Irmão, quando você for num casamento... Strogonoff, bolinho de Floresta Negra, meu parceiro. Na praia. Pô, irmão, pelo amor de Deus. Posso falar, sabe o que me pega na Patrícia? Falei assim, ela tá trocando ideia e ela tá sempre com vergonha da câmera, tá? Mas parece que tem alguém ali do outro lado que vai ver o negócio também, tipo, e sabe do negócio, tá ligado? Falei assim, a linguagem que ela tá fazendo pra câmera me pega nisso. Cara, eles eliminaram o casado. Não é nenhum dos dois. Nosso Sherlock Holmes? A votação começa. Quem é casado? Quem é uma casada? Joaquim, desculpa, irmão, mas assim, 15 mil reais por um casamento, acho que o Brasil inteiro não teria tanto casamento quanto tem hoje, né? Não tem mais o que fazer. O Joca se foi no 15 mil. Pra mim, a Patrícia também é a casada. Tu que trabalha com isso, quanto custa um casamento no cartório? Entre 200 e 300 reais. Sabia que era a Patrícia, filho, não tem jeito. O Joaquim quis meter e conseguiu sustentar bem, mas não teve jeito, cara. A Patrícia... Nenhum dos dois é o casado. Pô, a história é com... tudo, tudo, tudo. Patrícia, botei muita fé em você, está até o final. E estou bastante tranquilo que seja você mesmo, por favor, não me decepcione. Do que a gente escolheu como estratégia, fez sentido tudo que a gente fez, né? Então, se a gente errar, eu acho que vai ter... A galera vai entender que houve um caminho. Eu acho que é o maluco da igreja, hein? Vamos lá, então, vai. Cinco segundinhos e o casado ou a casada revele-se. Não! Caralho! Eu sabia! Pô, a Kimi, cara. É... Que? Rabisco no braço, casado com a Kimi, né? Isso! Mas é porque eliminaram a Kimi muito rápido, mano. É, mano, foi muito rápido. É inacreditável. Valeu, valeu, retake. Valeu pelo sexto mês, mano. É porque ela foi muito rápido mesmo, mano. Caralho, mano. Sabe que ele tem o rabisco no braço? Vocês são muito ruins de leitura corporal. Não, temos que ouvir, temos que ouvir. Merecemos isso. Por favor, o feedback. Eu tinha comentado com o Pig, quando a gente expulsou aqui, que poderia ser ela. A única que eu tinha certeza absoluta que não era casada. Acho que a timidez dela, né, que ela estava ali, acho que levou a gente a ser enganado. Mas ela também foi uma grande jogadora, né? Kaique, estamos juntos. Meu camarada, inclusive, via suas tatuagens. Linda a tatuagem. Realmente, de fato, parece o rabisco de longe. Mas é muito difícil. Parabéns pela sua tatuagem, Kaique. Parece o rabisco. Parabéns, Kimi. Nos enganou. Primeira eliminada. Eu queria saber só da Patrícia uma coisa também. O que a gente podia ter te perguntado que teria te derrubado? Eu sei o que você acha. Pô, isso aqui é difícil, né? Porque uma advogada que trabalha bem, ela sabe... E você tem um relacionamento de oito anos? Não. Não tem, meu Deus. Gente, olha o que vocês estão trazendo aqui pela mão. Perigosíssima. Cara, de verdade, cara, assim... Eu acho que essa advogada seria a primeira a ralar, mano. Na minha opinião, mano. Ela estava falando nada com nada, porra. Que me disse nada, ela estava achapadíssima. Ela estava falando nada com nada, essa advogada, mano. Mano, a advogada, ela estava perdidaça, na minha opinião, mano. Porque, tipo assim, se ela está na minha frente falar, mas não é amor... Eu quero descobrir quem é o casado. Se você está falando aqui para mim que você não casou por amor, você já vai ser a primeira a sair. Mete o pé, então. Tá ligado? Ela só estava confiante. Ah, mas isso aí é uma... É uma característica do dia de advogada, né? Ele gosta de passar essa confiança. Mesmo estando com o cu na mão. O problema é você falar assim de estubiar. Então, isso é uma parada mesmo. Patrícia. Você tem um relacionamento? Não. Meu Deus! Quem é você? Seis meses confiando no processo. Vamos por mais... Solteiros? Todos solteiros? Não. Tu namora da igreja. Eu sou da igreja. Mas não namora! Mas tu namora? Não, mas... Solteiros? Solteiros. Mas, caralho, todo mundo é solteiro, irmão. Cantor tu é? Não, cantor. Ele é pra caralho. O senhor encanta. Tem que ser até nisso? Não, mas, gente, parabéns, Alain. Parabéns, Alain. Parabéns, Alain. Genial, genial. Caralho. Quem, minha? A Kimi foi muito feliz. Dá uma voltinha aí pra nós, pra gente ver o feat. Ô, Carlu. Não dá pra ver nada. A parte bonita tá mais pra cima da roupa. Que isso, doido? Pra dois não ser eliminado agora, tu vai ter que cantar alguma paragem. Meu bem querer, esse medo é sagrado, está sacramentado. Inclusive, esses dias a gente estava na chamada com ele, né? Vocês lembram, né? Eu não estava em live. Foi na última vez que eu participei da live do Alan. E aí, os moleques fecharam a live. Eu acho que o Alan fechou a live. Ele já estava na casa do Kazé. Isso foi depois do Pumel, né? E aí, ele me chamou no Instagram pra voltar pro... Eu estava quase dormindo. Ele me chamou no Instagram pra voltar pro Discord. A gente voltou pro Discord. E aí, ele ficou fazendo live pra gente no Discord. O Brasil em live. E o Brasil ajudando ele a montar o Ultimate Team. Eu falei, caralho, cara. Pelo amor de Deus, Carlu. Não é possível. Cara, quem joga... Quem não é pra player, né? Quem joga Ultimate Team em janeiro, mano? Vocês jogam Ultimate Team ainda no FIFA, mano? Não, fica aí, pô. Tô montando meu time aqui. O Brasil tá ajudando. Eu falei, pô, cara. Não é possível, Carlu. Pera aí, cara. E aí, ele no celular, tá ligado? Ele abriu o celular, assim, pra gente no Discord, né? Gravando a tela dele, a TV. E aí, botava o celular, assim, no meio das pernas, sei lá. Em cima da perna pra gravar. E ficava eu gravando ele de baixo pra cima. Eu falei, caralho. Pô, o cara botando a gente pra mamar 5 da manhã, mano. Pra que isso, doidão? Pera aí, cara. Porra. Esse pov aí, doidão. Pô, o cara se perde, mano. O cara se perde. Pô, quem joga Ultimate Team, mano? 5 da manhã, cara. Bom, e pra você que for grande até o final, dá like, se inscreve, compartilha. Ativa o sininho, tá? Comenta também. E um beijo. Tá aí, o próximo vai ser maneiro. Tchau, tchau.